Música Meu bandolim se reclamam junto a mim E estás tocando ruim, sem shake desafinado Não dou ouvidos, nunca vejo em ti defeito Pois eu sei que é do meu peito, o som desse teu trinado Meu coração hoje tão velho e compalido Por muito já ter sofrido, fatia em arritmia Só com remédio ainda toca contrafeito Essas dores que o meu peito vai sofrendo dia a dia Meu bandolim se reclamam junto a mim E estás tocando ruim, sem shake desafinado Não dou ouvidos, nunca vejo em ti defeito Pois eu sei que é do meu peito, o som desse teu trinado Meu coração hoje tão velho e compalido Por muito já ter sofrido, fatia em arritmia Só com remédio ainda toca contrafeito Essas dores que o meu peito vai sofrendo dia a dia Quando tu tocas bandolim, choras por mim Na arte imitando a vida Nossa mágoa desafina Se a mão que trina vem tão gerador sem fim Das cordas do coração Pra tuas cordas bandolim Das cordas do coração Pra tuas cordas bandolim Meu coração hoje tão velho e compalido Por muito já ter sofrido, fatia em arritmia Só com remédio ainda toca contrafeito Essas dores que o meu peito vai sofrendo dia a dia Quando tu tocas bandolim Quando tu tocas bandolim, choras por mim Na arte imitando a vida Nossa mágoa desafina Se a mão que trina vem tão gerador sem fim Das cordas do coração Pra tuas cordas bandolim Das cordas do coração Pra tuas cordas bandolim Se a mão que trina vem tão gerador sem fim Das cordas do coração Pra tuas cordas bandolim Das cordas do coração Não pra tuas cordas bandolim Não pra tuas cordas bandolim Meu bandolim